Oi galera, eu sou a Josi e hoje eu vim aqui no canal pra falar com vocês sobre preenchimento labial. Então se você se interessa por esse assunto, você deixa seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e bora pro vídeo. Bom galera, eu resolvi fazer o preenchimento labial, porque a parte de cima do meu lábio era muito fininha e a parte de baixo, ela tinha um voluminho aqui no meio, mas do lado... Vou deixar uma fotinho, acho que vou deixar aqui a fotinho, pra vocês verem como que tava minha boca antes e agora, né, como que ela ficou. Faz uns 13 dias, eu acho mais ou menos, que eu fiz o preenchimento labial com ácido hialurônico. Eu fiz com uma dentista e ela aplicou anestesia, eu vou mostrar o videozinho de como que foi mais ou menos, pra vocês terem uma noção. Ela aplicou anestesia aqui, aqui, aqui e aqui embaixo, então eu fiquei bem anestesiada, eu não senti dor alguma, muito de leve na hora que ela foi aplicar anestesia, bem de boa, gente, sabe? Depois que eu tava já anestesiada, eu não senti dor nenhuma do ácido entrando, como eu já vi meninas falando aí no YouTube que foi horrível, foi, doeu muito, não senti nada, 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 nada mesmo. Vocês vão ver os videozinhos meus aí e vão ver assim que eu não expressava reação nenhuma, que não doeu mesmo. Eu ainda não, ela não desinchou, tem algumas partes ainda que ela tá com bolinha e tal, por quê? Porque ainda ela não desinchou totalmente, o resultado final mesmo, você vai ter ali com um mês mais ou menos, porque pra dar tempo do organismo, né, absorver esse ácido e ficar, enfim, o organismo ali ajeitar tudinho e ficar bonitinho. Mas eu já tô amando a minha boca mesmo, eu pedi pra ela deixar a partezinha de baixo, mais grandinha, e a parte de cima pouquíssima coisa, quase imperceptível, pra ficar, não sei, eu acho mais bonitinho. E também pra não dar aquele formato de boca de pato, né? Quando vocês colocam muito na parte de cima e muito na parte de baixo, você fica com um formato, assim, de boca de pato. Então aí eu falei assim, não, não quero isso, quero um formatinho grandinho embaixo, bem de boa, e em cima tranquilo, pra eu me sentir melhor. O valor do preenchimento labial aqui na minha cidade, pra 1ml, ele varia de 900 a 1.200, 1.300 reais. Outra coisa que eu adorei, que quando eu tava saindo do consultório dela, ela me deu esse gloss que ela mesma criou, ó. Não sei se tá aparecendo muito bem. É assim, ele é tipo um lip balm que ela criou com, é, pra hidratar os lábios, e também tem ácido hialurônico aqui dentro. Então, pra deixar um voluminho maior na boca, né, pra manter hidratados os lábios, enfim, pra deixar ainda mais bonitinho. Outro lugar que eu coloquei, eu aproveitei esse mesmo 1ml, tá, bem pouquinho, pra colocar aqui na parte de cima do meu nariz. Eu até gravei, depois que eu cheguei, eu vou aparecer aí toda anestesiada, um lado puxando o olho, um lado, vocês vão achar bem esquisito. Mas, é pra vocês terem a noção que é normal, quando você faz um procedimento assim, a anestesia vai tá ali, você, né, eu quis mostrar pra vocês, bem na realzona, assim, como que você fica, assim, pra você não ficar assustada se você chegar a fazer também. Aí, eu coloquei um pouquinho aqui em cima de ácido hialurônico, porque eu tenho um ossinho aqui em cima que me incomoda bastante. E eu coloquei um pouquinho aqui pra ficar mais, é, mais retinho, não foi muito, tá? Foi bem pouquinho, só pra, só pra dar uma disfarçadinha, hein, né? Eu, pra mim, já fiquei satisfeita, assim, desse jeito. Eu, pra mim, já fiquei satisfeita, assim, desse jeito. Eu acabei de sair, né, por isso que ele tá puxando pra esse lado aqui, cara. Que bizarro que fica. Como a gente usou a anestesia, né, de dentista, aí ela tá bem, bem forte. Mas, eu já tô aqui com o gelinho pra ir passando. Nossa, é sério. Inchado desse jeito, torto do jeito que tá, eu tô amando. Ele tá ainda vermelhinho aqui, ó, porque foi onde ela deu o pique pra dar anestesia, né? E, gente, é sério, vocês que vão fazer, não se assustem depois que vocês saírem e ficarem, assim, puxando pra um lado. É normal, é super normal por causa da anestesia. Eu tô sentindo tudo anestesiado ainda. E a anestesia demora pra passar um pouquinho. Então, ó, ela deu esse gelinho. Ai. Ela deu esse gelinho aqui, ó, pra eu usar estando geladinho, assim, né? Sim, gelinho é geladinho. Não, é só porque tá escrito aqui, né? Frio e quente, mas no caso do lábio, é pra gente usar só gelado. Mas tem que tá assim, ó, com o negocinhozinho. E... Nossa, amei. O que eu indico pra vocês é... Começa com 1ml, pra você não acabar colocando lá 2ml, 3ml, sei lá, não sei quanto que dá pra colocar. Mas pra você acabar não se arrependendo. Faz 1ml de começo pra você não... Se você precisar lá no teu retoque com 15, 20 dias, você pode colocar mais, não tem problema nenhum, né? Mas é bom que você comece ali devagarzinho pra que você não estranhe muito. E fiquem aí com o videozinho de como que eu tava lá no dia. Se... Pra vocês verem como que ficou depois a anestesia, que eu fiquei puxando pro lado e eu falando aqui com vocês. O meu olho tava torto, assim. Eu falei, meu Jesus amado, vou continuar, né? Vamos postar esse negócio aí. Vamos postar esse negócio aí. E foi esse o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você deixa bastante like que ajuda muitão na divulgação do canal. Compartilha aí com seus amiguinhos, né? Pra Josi ficar feliz. E é isso aí, gente. Muito obrigada a cada um de vocês que estão se inscrevendo aqui nesse canal. Tô super, super, super mega feliz com vocês. Vocês não têm noção. E é isso aí, gente. Beijo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e tudo isso aí. Beijo e até o próximo vídeo.